Boa tarde, Marcos Vinícius e Victor Zadroski, da Rádio Guarujá. Queria que tu começasse a tua apresentação aqui no Havaí falando um pouco do torcedor sobre as tuas características de jogo. Boa tarde. É um lateral com muita raça, com muita dedicação, isso aí não vai faltar nunca, empenho. Um lateral rápido, que gosta de ter a bola, de jogar. Mas gosto também, muitas das vezes, de fazer facão. Eu sou muito aguerrido em todos os clubes que eu passei, é uma marca minha de nunca desistir, de sempre acreditar e dar o máximo pelo clube, pela instituição que eu defendo e pela minha família. Queria que tu falasse agora um pouco mais sobre os bons números que tem nesse ano, que credenciaram a tua estar no Havaí hoje. Creio que foi um diferencial da minha carreira esse ano. Creio que passa muito pela minha casa, primeiramente, pela minha estrutura familiar que eu tive. Depois passa muito pelo Maringá, que abriu as portas para mim quando ninguém acreditou, que eu voltei de Portugal. E os analistas do Maringá, esse ano eu tive um acompanhamento de perto, fazendo um trabalho diferenciado com os analistas lá. E pude colocar dentro de campo, ficar mais fácil para eu fazer aquilo que eu amo fazer. Boa tarde, Marcos, Matheus Deschmann, da Rádio Jovem Pan. Você, apesar dos 27 anos, já passou por muitos clubes no futebol brasileiro, disputou diversas divisões no Campeonato Brasileiro. Queria saber o que você pode agregar a esse elenco do Havaí com a sua experiência. Eu chego aqui com muita humildade. Sei da qualidade imensa que tem no elenco. Chego aqui para somar, para ajudar meus companheiros, para ajudar o Havaí a conquistar esse acesso. Então, quero fazer histórias dentro desse clube. Pretendo, sim, subir esse time e dar alegria para essa torcida que já deu para perceber. Já joguei contra aqui e sei o quão eles são apaixonados. É o maior clube de Santa Catarina, sem sombra de dúvida. E chego para agregar da melhor forma. Aguerrido, nunca desistindo de bola, tendo empenho dentro de campo. Isso não vai faltar nunca. Boa tarde, Marcos. Ronaldo Fontana, Globo Esporte. Cara, tu está retornando para Santa Catarina. Será o quinto clube, já passou por diversos. E apesar de agora tu vai disputar a Série B do Brasileiro com o Havaí, eu queria que tu falasse um pouco disso. De retornar ao estado, apesar de não ser uma competição estadual. Mas fala desse retorno à Santa Catarina, sendo o quinto clube daqui que tu vai defender. Sim, estou muito feliz com a volta para Santa Catarina. Aqui foi onde eu fiz a minha estreia como profissional. Fui muito feliz aqui. Então, tenho boas recordações de Santa Catarina e pretendo mantê-las pelos clubes que eu passei aqui. Fui muito feliz e tenho certeza que não será diferente aqui. Marcos, aqui no Havaí ultimamente o torcedor vem reclamando bastante, tendo alguns problemas com a posição que tu vem, a lateral direita. Queria saber de ti como tu vê essa pressão por parte dos torcedores, que alguns esperam já para atuar até como possível titular. Como tu encara essa pressão? Eu costumo sempre dizer que pressão era minha mãe que sofria. Minha mãe acordava às 5 horas da manhã para ir cortar cana, para sustentar 4 filhos. Então, isso é pressão, né? O torcedor tem toda a razão dele, né? Porque ele ama, ele sente paixão pelo clube. Porém, eu venho aqui para trabalhar, né? Isso nunca vai faltar da minha parte. É uma coisa que eu gosto de adversidade, é onde eu cresço. Então, se eles estão cobrando, isso fica para o lado de fora do portão. Aqui tem bons jogadores, já treinei ontem, vi o quão são dedicados. E eu pretendo só agregar, né, com eles aqui. Poder evoluir também na minha carreira. Me consolidar numa Série B, num clube grande de camisa, né? Com um clube de expressão do futebol brasileiro. Marcos, acabei não me apresentando antes. Lucas Medeiros versus esportes. Mas queria que tu se aprofundasse um pouco mais nessa questão da torcida. Como foi citado anteriormente, já passasse por bastantes clubes aqui em Santa Catarina. Deve ter já enfrentado o Havaí aqui nessa casa. Deve ter histórias com a torcida do Havaí. E queria saber como lidar com isso dessa vez. Com a torcida a favor, de novo, com a pressão e tudo mais. Eu joguei contra o Havaí, se eu não me engano, em 2018. 17 e 18, se eu não me engano. E todas as vezes que a gente vinha jogar aqui, nós sabíamos que era um caldeirão. Que eles iam lotar. Então, sempre eles cantando, empurrando o time. E essa é uma recordação que eu tenho deles. E espero esse ano vê-lo dessa forma também, apaixonado. Porque é o 12º jogador nosso. Então, é algo que precisamos eles do nosso lado. Só assim a gente tá mais próximo do nosso objetivo, que é o acesso. Marcos, nesse catarinense que acabou, o Havaí terminou caindo na semifinal. Com um dos melhores ataques. O artilheiro da competição, o Poveda. Mas sofreu muito na questão defensiva. Queria te perguntar, você enquanto lateral. Que faz parte desse setor defensivo. O que pode ser feito? O que você já viu nesse elenco? Que pode ser melhorado para a Série B do Brasileiro? Para que não sofra com esse problema novamente? Eu acabei de chegar. Eu acompanhei ali os últimos jogos. Assim que começamos a conversar e tudo mais. Porém, essa questão defensiva eu deixo para o Barroca. Que é o nosso treinador. Deixo para os analistas. Como eu sempre digo, estamos aqui para trabalhar. Para escutar. Para tentar assimilar o mais rápido possível. Só assim nós vamos conseguir o objetivo. Só. Falando em assimilar. Tu já treinou ontem. Fez o seu primeiro treino com o grupo ontem à tarde. O que já deu para assimilar desse trabalho? Não sei se tu conhece alguém já do elenco. Já trabalhou com alguém do elenco. O que tu pôde já assimilar desse primeiro contato que tu teve com os jogadores. E também com a comissão e o Barroca. Porque querendo ou não o cara manda ali. Manda e desmanda quem vai jogar. E aceitou a tua contratação. E deve ter pedido também. Eu já tive uma reunião com o pessoal da análise. Para eles passarem o modelo de jogo e tudo mais. Mas eu estava com saudade. O último contato foi sábado na final. Em Curitiba. Eu já estava com saudade de jogar. Mas eu me senti bem. Eu já tinha jogado com o Potker. Ano passado no Curitiba. E me senti bem. Fui bem acolhido pelos companheiros também. Tenho certeza que vamos fazer uma baita temporada aí. Ainda sobre o técnico. O Eduardo Barroca. Queria que tu falasse um pouquinho sobre as referências que tu tem dele. As impressões. Desses primeiros dias aí com o Eduardo Barroca. Pelo que eu pude notar conversando com ele. Ele me passando. É um cara que gosta muito de pessoas que trabalham. Pessoas trabalhadoras. Gosta de ter a bola. Gosta de que jogue curto. Não gosta de lançamento e tudo mais. Gosta que laterais seja ofensivo. Mas também que retorna. Então eu tenho certeza que para minha carreira ele tem muito a agregar. Sendo que é um cara que já passou por inúmeros clubes grandes também. Então eu tenho certeza que vai me fazer evoluir muito nessa questão. Marcos eu queria que tu falasse também sobre o Campeonato Paranaense. Ainda não saiu a lista oficial da federação. Mas pela imprensa lá você está sendo considerado o melhor lateral direito da competição. Muito feliz né. Como eu comentei no começo. Todo esforço. Todo trabalho. Ele é recompensado no final né. Noites em claros. Estudando. Adversários e tudo mais. E será. Não será fácil. Eu sei como que funciona. Mas eu tenho certeza que pelo trabalho né. Que a gente efetuou lá. Pode ser que eu venha ser o melhor. Mas independente né. O importante foi chegar na final. Perdemos o título né. Um clube importantíssimo lá também. Mas eu vou ficar muito feliz né. Mas eu já pago as passadas. Maringá a gente chegou na final. Fiz a minha história no Maringá. E hoje eu quero fazer história com essa camisa aqui. Que é um clube que eu sempre fui apaixonado aqui. É um clube de expressão. Clube que tem uma camisa gigantesca. Em Santa Catarina e no Brasil todo. E você no início falou bastante da sua família. E trouxe a família junto aqui né. Eu queria que você falasse da importância de ter a família. Sua filha. Sua esposa aqui também. Esse vínculo. Até me emociona um pouco né. É alguém que muito sempre me apoiou né. Me encontrou num momento difícil. E quando eu fui vendido pra Chapecoense né. Comecei a conhecer noites. Festas e tudo mais. E ela me resgatou. Me deu uma princesa. Tá vindo um príncipe aí também né. Então eu tô muito feliz com tudo que eu tenho vivido. Eu e minha família. E se hoje eu sou o jogador que sou. É porque passa muito por ela. Pela pessoa que ela é dentro de casa. Cuidando da minha alimentação. Então é alguém que eu amo muito. Alguém que eu sou grato a Deus. Por ter na minha vida. Ela dá um abraço nele ali. Faz de ali. E a família também. Vem cá guri. Vai papai. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Algumas coisinhas. Vamos tirar uma porta? Fala aí? Fala mais uma hora. Esse lado aqui. Do outro lado. Tá escuro. A lá. Obrigado.